Se você ficar Olha, a solidão é muito triste Quando o amor ainda desiste Você vai ver Olha, a nossa vida é tão pequena Dizer adeus não vale a pena Você vai ver Eu não vou deixar você sair daqui Não vou mais brigar, você não vai partir Quero ser feliz junto de você Prometo nunca mais fazer você sofrer Olha, a solidão é muito triste Quando o amor ainda desiste Você vai ver Olha, a nossa vida é tão pequena Dizer adeus não vale a pena Você vai ver Mas se você ficar Vou lhe prometer Nunca mais eu vou fazer você sofrer Se você ficar Vou lhe prometer Nunca mais eu vou fazer você sofrer Se você ficar Vou lhe prometer Nunca mais eu vou fazer você sofrer Nunca mais eu vou fazer você sofrer Eu vou fazer você sofrer Eu vou fazer você sofrer